Olá, estou devendo um vlog de rotina atualizado pra vocês, né? Mas nessa última semana aconteceu uma mudança drástica de rotina aqui em casa Se você não me segue no Instagram, você não está sabendo da história toda Mas na última semana abandonaram 3 gatos com sarna na porta da minha casa Eu perguntei aqui na comunidade do Youtube o que vocês queriam ver sobre E todo mundo me pediu um vlog de rotina atualizado, mostrando como que está sendo cuidado deles Então, é isso que eu vou fazer hoje Hoje é dia 2 de agosto de 2018 E eu vou dar uma resumida, bem resumida aqui do que aconteceu com eles Pra vocês que não me seguem no Instagram entenderem e se situarem o que está acontecendo Sarna, pra quem não sabe, é uma doença de pele que é causada por ácaros E que é contagiosa tanto pra outros animais como pra humanos Então, os primeiros dias deles aqui foi bem complicado Porque eu tinha que me paramentar toda, me proteger toda pra entrar lá Pra não me contaminar, não contaminar meus gatos Então, foi bem desesperador Oi, Mia Mia Deita aqui do meu ladinho Deita aqui no meu copo, vem Eles chegaram aqui na madrugada de segunda-feira, na terça do evento veterinário E na quarta eles fizeram a primeira dose da medicação de sarna E nesse dia eu precisei desinfetar o ambiente inteiro que estava contaminado da sarna Nesse dia também eu fiz votação pra escolher o nome deles lá no Instagram E o que baseou o nome deles foi a aparência do Lupin, que é o pretinho Que ele parece um lobisomem E aí ficou entre Crepúsculo e Harry Potter E obviamente ganhou Harry Potter Então os nomes são Lupin, Minerva e Snape O Lupin, como ele é um lobisomem, vocês sabem que eles são alérgicos à prata, né? E passaram spray de prata nele E isso deu um probleminha Não me encadeia Spray de prata é um remédio É um antibactericida que se usa geralmente em animais, né? Em bicheira Só que é tóxico pra gatos Então passaram nele Aí a gente teve uma suspeita dele que ele estivesse com uma intoxicação Levamos pra fazer uma outra Mas tá tudo bem Nessa última semana eles já melhoraram bastante da sarna E também do comportamento, né? Eles chegaram bem medrosos e traumatizados E agora eles estão bem calminhos Bem tranquilos Aceitando carinho na barriga Uma fofura só Agora já são 10 pras 10 Eu vou terminar de tomar meu café Varrer a casa Limpar a caixinha dos meus gatos E entrar lá pra mostrar eles pra vocês Um abraço Não soube Esse é o Toninho Eu coloquei esse pano aqui pendurado Justamente pra eles não se verem Mas a Toninho acabou de arrancar Depois de uma semana Foi a primeira vez que eles arrancam esse pano Você viu, cara? Vocês viram um gato ali? É, tem mais gato na casa Vocês sabiam? Não? Tá vendo esse narizinho preto da Minerva? Não é preto O nariz dela é rosa Mas todo dia tem que limpar Porque faz uma crostinha ali no nariz dela Que fica pretinho Ai, eu sou muito carinhoso Eu sou muito carinhoso Muito, muito, muito Eu arranjo muito O Lupin, ele é muito quietinho Ele só dorme Né, cara? Ó Eu só dormo, gente Olha só O Snape Conheçam o Snape Que gosta de aparecer bastante Né, Snape? Vem cá Vem cá, hein? Ele é muito carinhoso Né? Bonitão Eu sou muito bonitão Ana Lupin Vem cá, Lupin Lupin é nosso lobisomem Vem cá, Lupin Vem Esse é o menorzinho de todos E eu pareço um lobisomem E o Lupin tem DAP Que é dermatite alérgica à picada de pulga Ou seja, ele é alérgico a pulgas E o pelinho dele cai por causa disso Minerva é nossa única menina Eu sou uma lady Eu sou muito carinhosa Muito catinha Minerva é a que tá pior da Sarna Dá pra ver pelo rostinho dela Todas essas manchinhas são da Sarna Ela ainda tem algumas lesões aqui embaixo Mas em comparação com quando ela chegou aqui Ela já tá com uma carinha bem melhor, né? Gostosa E gente, se você não sabe o que é Sarna Quer mais detalhes sobre isso Eu ainda vou fazer um vídeo específico sobre Que se tudo der certo ainda vai sair esse mês aqui no canal Mas se você estiver vindo do futuro É só clicar aqui pra assistir Bom, eu estou aqui no gatil Que é um espaço da minha casa que foi construído Pensado em isolamento de gatos Na época que eu fazia muitos resgates E que eu sempre precisava isolar gatos Que estavam doentes Que ainda não tinham feito testes de FIVFELV Que estavam grávidas E inúmeras situações Então o ambiente aqui é todo preparado Pra fazer esse isolamento físico, né? Os gatos não conseguem ter contato físico Com os outros que estão lá fora Que no caso são os meus 24 Quando eu encontrei os bruxinhos Lá na porta da minha casa Numa caixa minúscula Eu trouxe eles direto pra cá Mas eu não tinha conseguido ver Que eles estavam com Sarna Então quando eu soltei Que eu vi as lesões características da Sarna E aqui é uma área comum pros meus gatos É um espaço exclusivo pra eles Então eu chamo o gatil de paraíso da caixa de papelão Porque eu deixo várias caixas de papelão Papelão aberto no chão Pra eles afiarem as unhas E aqui em cima a gente tem uma caminha Que fica vários paninhos ali Pra eles dormirem E eles pegam sol aqui à tarde Então quando eu soltei os bruxinhos aqui com Sarna Eles foram pras caixas de papelão Pros paninhos E acabaram contaminando o ambiente Eu chamo eles de bruxinhos Porque os nomes são inspirados em Harry Potter Tá gente? Então na quarta-feira passada Quando eu fiz a medicação deles Eu precisei desinfetar todo esse ambiente Tirar todos os panos Colocar tudo pra lavar E todas as caixas de papelão Eu optei por jogar fora Ontem eles receberam uma grande doação da Cris Eu mostrei tudo lá nos stories Eles ganharam as próprias caixas de transporte Pra ir no veterinário E que vão com eles quando eles forem adotados E ganharam essas almofadinhas aqui Que são impermeáveis Então é fácil de fazer a higienização Quando eles estiverem completamente sarados Na primeira semana deles aqui Eu tinha que entrar aqui De manga comprida De calça comprida De sapato fechado Eu usava até um jaleco Porque me protegia até o joelho E luvas pra passar a mão neles Por causa da sarna Porque a sarna é contagiosa pra humanos Agora depois de uma semana da medicação E do ambiente estar desinfetado Eles não estão mais com ácaros vivos Então não tem mais perigo De eu me contaminar Passando a mão Sem luva neles Mas isso não quer dizer que eles estão curados Eles ainda tem mais uma dose da medicação Pra fazer no final do mês Lupin Lupin tá dando cabeçada na caixa Que a câmera tá apoiada Vem aqui Vem aqui Fala O que você quer falar? Hum? O que você quer falar? Eles ainda tem mais uma dose da medicação Pra fazer no final do mês E a gente espera que até lá Essas lesões todas Já se fechem E a gente possa dar o tratamento Como encerrado Pro tratamento da sarna Eles usaram um remédio em pipeta Que você aplica aqui na nuca No dorso do gato E eu deixei eles separados Nas caixas Cada um numa caixa Pra eles não se lamberem Pra eles não lamberem A medicação do outro Deixei uns 20 minutos Eles nas caixinhas E depois soltei E foi só isso Eles não usaram Nenhuma outra medicação Pra sarna Como eu já disse O Lupin Estava com alguns probleminhas Que indicaram Uma intoxicação Pelo spray de prata Ele fez uma outra Mas o problema não foi A intoxicação por prata A gente ainda está Tentando descobrir O que aconteceu com ele Mas ele está com o fígado Um pouco inchado Então a gente está Observando isso E ele ainda vai fazer Alguns outros exames Pra gente ter Um diagnóstico O Snape ontem começou A apresentar sintomas De cistite Que é uma infecção urinária Na bexiga Ele vai muito a caixinha Fica muito tempo Tentando fazer xixi E não consegue E alguns minutos Antes de levar ele Pro veterinário Ele fez um xixizão Com sangue Olha a foto aí E a Minerva Está com uma grande Suspeita de gravidez Hoje é quinta-feira Amanhã Ela vai fazer uma outra Pra gente saber Se ela está grávida Ou não Então você Precisa Acompanhar As cenas Dos próximos capítulos Lá no Instagram Pra saber Se Minerva Vai ser mamãe Se vão sair Vários bruxinhos Dessa barriguinha Desde o primeiro dia Eu tenho cantado Pra eles Pra acalmar E se vocês Reconhecem a música Deixa aqui Nos comentários Deixa aqui Deixa eu ver Olha só meu nariz rosa, gente Na verdade o narizinho dela é meio laranjinha Porque eu sou uma tricolor, sabe, gente? Eu sou uma tricolor rajada e diluída Vamos tirar um pouquinho dessas crostas? É, você gosta, né? Quando a tia escova você, né? Aqui, ó, como é que sai crosta Olha só como é que eu fiquei linda Aqui, ó, que eu fui limpando o pentinho, ó Tudo isso, casquinha de sarna E esse pentinho aqui, gente, é tipo um pentinho fino pra tirar pulga Você acha em pet shop isso aqui? É muito útil ter isso em casa Agora é hora da medicação do Snape Bonitão, vem cá E hoje eu ainda tenho que fazer o vermífugo deles Eu não vou fazer o vermífugo nela Por causa da suspeita de gravidez Porque se ela estiver no início, o vermífugo pode ser tóxico pros filhotes Vamos tomar memédio Eu sou muito bonzinho pra tomar memédio, olha só Tomar a cuinha Pra ajudar a engolir Isso, olha só que delícia Agora é esse aqui Esse aqui tem que diluir Liga a água Joga aqui Agora Deixa eu tudo Como a... Tá tomando vitamina C A vitamina C é muito ácida Quando dilui fica melhor, menos risco dele babar Vem Ponto Foi tudo de uma vez Isso aí Isso aí Torcer pro comprimido ser pequeno Não, mais ou menos Vamos tomar vermífugo Hein? Vamos colaborar Olha só Engole, 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 engole Engole, 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 engole Faça essa massagem pra ajudar na deglutição E ele tá querendo cuspir Calma Esse aqui teve que tomar um remédio Pro fígado Que a gente teve que desistir do remédio Então eu sou muito ruim pra tomar comprimido Já engoliu, cara? Engoliu, né? Isso aí Muito bem Muito bem Estusão Olha minha barriga pelada Eu fiz outra, gente Eu fiquei com a barriga pelada Olha Sucesso Agora é hora de dar comida pra essa galera Pra eu poder almoçar Né? Que eu estou aqui já há umas duas horas cuidando de vocês É verdade É É Crianças, tem dois potes Por que vocês estão comendo no mesmo pote? Bem, vai comer no outro pote Aqui, ó Tem outro pote aí Opa Come aqui, ó Ó Outro pote Meu Deus do céu Pode parecer que não Mas Três gatos a mais Numa casa Que já tem 24 gatos Dá muito mais trabalho Um gato a mais aqui Muda completamente A rotina Dos meus gatos A minha rotina Me dá muito mais trabalho Mais gastos Um veterinário Mais preocupação Mais noite sem dormir, né? Porque eu estou uma semana sem dormir direito Fora o espaço, né? O gatil Onde eles estão Depois eu vou mostrar melhor pra vocês Pra vocês entenderem É uma parte Da casa Que é usada Só pros gatos Então tem gatos Que ficam lá O dia todo A tarde toda Dormindo É onde bate um solzinho Quando dá umas quatro e pouca da tarde Quando tem algum gato isolado lá Os meus gatos perdem um espaço Perdem três caixinhas de areia Que ficam lá dentro Perdem espaço de alimentação Então isso mexe com a rotina deles A rotina individual de cada gato Vocês sabem que gato é metódico E vocês sabem que mudanças drásticas Causam estresse E estresse pode causar Doenças físicas no gato É sempre uma grande preocupação Quando acontecem desses resgates Assim Sem aviso, né? E resgate geralmente Não vem com aviso, né? Mas uma coisa É você topar com um gato na rua Como foi a questão Dos gatos do matagal Eu não podia trazer pra casa Mas eu consegui De alguma forma Encaminhar cada gato Pra um lugar Sem mexer Com a rocha dos meus gatos Outra coisa É abandonar Entre os gatos Na porta da minha casa De madrugada E aí você não tem Como virar as costas Pra isso E é uma preocupação 24 horas por dia Se os meus gatos Estão estressados Com isso ou não Se alguém vai ficar doente Por causa disso Eu estou sob muito Estresse O que a gente Pôde fazer A gente fez A gente tentou Ver com os vizinhos Se alguma câmera Dos vizinhos Pegou alguma imagem Que pudesse Ver quem Abandonou eles aqui Mas Não conseguimos A gente já tinha cotado Colocar a câmera de segurança Aqui em casa Quando a Liz e o Fox Foram abandonados Aqui em dezembro Mas Não é uma coisa barata Vocês sabem Que a gente teve Vários problemas financeiros Ao longo desse ano Principalmente Nesses últimos meses Que a gente teve Que comprar O monstro E vários gatos Ficando doente A Pri internada Os gastos de veterinário Só vem conta Só vem boleto Pra pagar E ainda me Largo Três gatos Na minha porta Muita gente Tem me perguntado Lá no Instagram Se eu vou ficar Com os bruxinhos Não, não vou ficar Com eles Eles estão Pra adoção Então se você Já tem interesse Em adotar um deles Você pode mandar Um e-mail Pra Isagatera Arroba De e-mail Com Com o assunto Adoção Bruxinhos Pra eu não perder O seu e-mail No meio dos outros Lá Eles também precisam De ajuda financeira Porque os gastos Com veterinário Estão altos Cada dia Um aparece Com mais um problema O Lupin Acabou de fazer Cocô com sangue Então assim Um xixi com sangue Outro cocô com sangue A outra Não sei se tá grávida E aí A gente precisa De ajuda Ainda tem as castrações Aí Então se você Tiver interesse De ajudar financeiramente Eu vou deixar uma conta Aqui Pra depósito E também tem A caixa postal Se vocês quiserem Enviar alguma coisa Pra eles Mas o ideal É vocês seguirem A gente lá no Instagram Pra vocês verem Em tempo real Pra vocês não mandarem Negócio pra eles Depois que eles já Foram adotados Porque esse vídeo Vai ficar aqui Então vê a data Muito importante Em todos os vídeos Estamos no dia 2 De agosto de 2018 Se você está vendo Esse 2019 Eu espero que eles Já tenham sido adotados Já vão ter sido adotados E outra pergunta Também que me fizeram Muito hoje no Instagram É se eu vou Fazer vídeo De adaptação Dos gatos Com eles E não A intenção Não é que eles Fiquem aqui Por tempo suficiente Pra que eu precise Fazer uma adaptação Deles com os meus gatos O ideal é Assim que eles Estiverem 100% Curados da sarna Eles vão direto Pra casa dos adotantes Eu sei que todo mundo Fica feliz Quando você faz Essas coisas Todo mundo Te vê como uma pessoa Iluminada E tudo mais E te Falta botar no altar A Anja Isa A Anja Isa A Santa Isa E realmente São poucas as pessoas Que tem essa capacidade Essa força Mas quando essas coisas Acontecem Tudo aqui Fica no limite Eu acho que vai além A gente está Fazendo coisas Além do que a gente pode E fica muito difícil Eu queria que as pessoas Entendessem isso Que não é Não é só Ter boa vontade E ser bom Pra fazer essas coisas E tenham sempre Isso em mente Quando vocês toparem Com aquele gatinho Na rua Ou toparem Com aquela publicação No Facebook Do gatinho Impressão de resgate E aí você marca Aquela pessoa Que já tem Vinte e tantos gatos Resgata aí Você não faz esse trabalho Você é tão boa nisso Não tem nada mais cruel Do que a pessoa Que abandonou eles Que ela sabia Da sua condição Provavelmente E ainda assim Fez o que fez É Não foi um abandono Por acaso Depois que passa O desespero Das primeiras horas Pós abandono Eu tento sempre Ser otimista Focar no gato Os bruxinhos São São três gatos Que chegaram aqui Com a confiança Muito abalada Então a minha Primeira semana Com eles Foi de doação Completa Pra que eles Voltassem A confiar Nos seres humanos E vocês viram Hoje Como que o Snape É carinhoso Como que o Lupin É carinhoso Como a Minerva É uma fofa Tá surtindo efeito Neles Isso é pra fazer Toda essa minha Dedicação É pra preparar eles Pra adoção Pra que eles Consigam adoções Porque a gente sabe Que gatos com problemas Comportamentais As pessoas não querem E a gás gateira Não vai entregar Nenhum gato Com problema comportamental Pros outros Né Ai eu esqueci de falar É Eles já fizeram teste Pra Fibifel E são negativos Você tá cansada Eu sou exausta Eu tô Olha só Eu tô com vontade De chorar De cansada A última vez que Eu chorei De cansada Foi num abandono Foi No último abandono Aqui de casa Com a água Pelo toalhinho Hoje é um péssimo dia Pra gravar um vlog Com uma GoPro Que precisa de luz Porque são quatro horas e tarde Olha só Como que tá Tem luz Bom vou fazer um pequeno tour Aqui pra vocês Pelo gatil Pra vocês entenderem É Aonde que ele fica Ele está aqui Na área das caixinhas Ó As caixinhas estão aqui E Este é o gatil E esse pano aqui Com mirado Horroroso É pra evitar O contato visual Tem até que subir ali Porque o Toninho Hoje mais cedo Tirou o pano Se você é das antigas E já assistiu O meu vídeo Adaptações na minha casa Para ter 24 gatos Sabe que eu sou a rainha Da gambiarra Muitas gambiarras Já pararam de existir Aqui em casa Mas Aqui ainda tem muitas E o gatil inteiro Foi construído A base de gambiarra Porque ele foi construído Aos poucos Com pouco dinheiro Com pedreiro ruim E E E com material reaproveitado Essa área toda aqui Era uma varanda externa Da minha casa E quando o número de gatos Começou a subir A gente começou A fechar Essa parte aqui Ter lá tudo Pra Aumentar o espaço Pra eles Essa paredinha aqui Foi construída Pra fazer Esse espaço de isolamento Essa porta Que eu odeio tanto Foi a única Que eu consegui Comprar na época Com o dinheiro Que eu tinha Era mais barata E mais feia E ainda tá Tipo Meio pintado Meio não Porque sei lá O que aconteceu Todo O gatil É telado Então a gente tem Essa janela aqui Mas tem tela Aqui fora Tá vendo? Essa janela aqui A gente ganhou Essa janela aqui E a instalação delas A gente ganhou Essas janelas aqui Eram as janelas Da minha casa Que davam pra varanda A gente telou Aqui a grade Eu que telei Eu e Rafael Telamos isso aqui E quando tem gato Aqui dentro A gente fecha As janelas Então os gatos Não conseguem Ter contato físico Porém Como é vidro Eles conseguem Ter contato visual Que não é o ideal Esse piso aqui Eu consegui Com dinheiro De doação Foi uma rifa Que eu fiz Pra colocar o piso Aqui Mas por exemplo Isso aqui Era o antigo piso Na minha sala Antes da obra Então ó Tudo meio que Aproveitado Essa prateleira aqui Era a porta do meu armário Isso aqui A gente Comprou É uma espuma Com plástico A minha tia Encapou Pra ficar fácil De limpar É só passar Um paninho Geralmente A gente deixa aqui Umas caminhas Um monte de paninho Que eu tive que Tirar tudo daqui E é basicamente Isso aqui Que eu tive que É A gente tá ronronando A gente tá ronronando A gente tá ronronando aí Deixa eu buscar Onde é que é isso? Deixa o gato blogueiro Gente Me adota Você que tem o blog Me adota Bom gente Agora já são 10 da noite Já está na hora De encerrar A rotina desses nenéns Agora é Muita repetição Do que eu já fiz Vou tirar uns Cocôzinhos aqui Vou dar a medicação Da noite dele Que é a mesma Medicação da manhã Espero que vocês Tenham gostado De conhecer um pouco Dos bruxinhos Da rotina deles Aguardem o vídeo De sarna Que eu ainda vou fazer E não esquece De deixar o like Compartilhar Esse vídeo Se inscrever no canal E nos seguir Nas redes sociais Porque ela tem Contento exclusivo Que vocês não vão ver Por aqui Muito conteúdo exclusivo Que vocês não vão ver Por aqui Tchau Tchau Tchau